Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se brilhar Sim, e depois? Ah, sei lá Vou a suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Vai! Uh! Já caiu o coça, véi! Ei! Bora dançar o forrozinho de periferia, vai! Disso! Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Eu